O Vendedor de Sonhos, é um romance de autoajuda que aborda inúmeras questões sociais. É uma obra do escritor Augusto Cury. No filme, um psicólogo decepcionado com a vida, tenta o suicídio, mas é impedido de cometer o ato por um mendigo. Uma amizade peculiar surge então entre os dois, e logo essa dupla, passam a tentar salvar pessoas através do poder das palavras e das ideias. No vídeo de hoje, vou falar sobre as lições que aprendi assistindo o filme. Mas antes, peço que se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos por aqui. Agora vamos conferir as lições que aprendi com o filme O Vendedor de Sonhos? Primeira lição. O primeiro a ser beneficiado pelo perdão é aquele que perdoa, não o perdoado. Uma vez eu li que guardar rancor, é o mesmo que tomar veneno e esperar que o outro morra. Os sentimentos negativos fazem muito mal para nós mesmos. Enquanto você está aí remoendo o que a pessoa fez, ficando de mau humor e descontando em todo mundo, a outra pessoa pode estar vivendo a própria vida, e você aí, afastando todo o mundo. Então libere o perdão e siga em frente. Segunda lição. O ser humano não morre só quando o coração para de bater. Morre quando de alguma forma, deixa de se sentir importante. Muito se fala dos mortos vivos, aqueles que morrem em vida por se tornarem escravos da rotina, das coisas que não gostam, por viverem uma vida sem sentido. Viver, de fato, é evoluir, é sentir prazer, é sentir motivação de ser melhor. Terceira lição. Todo mundo merece uma segunda chance. Todos merecemos segundas chances porque todos erramos, é parte da vida. Perdoar pode ser uma questão de empatia, e se não sou perfeito, por que exigir que o outro nunca erre? Quarta lição. Nossa atitude frente ao problema. Não é à toa que Jesus deixou uma palavra muito interessante registrada no livro de Mateus 6, versículo 22 e 23. Os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em absoluta escuridão. A forma como olho ou encaro meus problemas me possibilita encontrar uma saída ou me aprisionar em mim mesmo, tornando-me cego, entregando-me totalmente às circunstâncias, ficando à mercê do que vem a me acontecer. Posso ficar deitado eternamente em berço esplêndido, afundado em lamúrias, ou posso ter atitude assertiva e mudar todo o cenário. Sexta lição. Uma pequena vírgula, para continuar escrevendo sua história. Podemos mudar a vida de alguém para melhor. Muitas vezes com um simples gesto. Um olhar, uma palavra, um simples abraço pode salvar um dia, ou mais que isso, uma vida. Você já pensou nisso? Todos nós podemos ser vendedores de sonhos. Vendendo coragem para os inseguros, ousadia para os fóbicos, alegria para os que perderam um encanto pela vida, e para os que pensam em pôr um ponto final na vida, podemos vender uma vírgula, para que eles continuem a escrever sua história. Espero que sempre que você sentir vontade de desistir, você se lembre de usar uma vírgula e continuar escrevendo sua história, da melhor maneira possível. Olhe para a história e veja que os grandes heróis, sejam bíblicos ou não, erraram muito, passaram por muitas frustrações e angústias, mas a própria história dá testemunho de quão grande foi a vitória desses. Creia, uma vírgula poderá fazer todo sentido. Não coloque um ponto final na sua história. Há muita vida pela frente e pessoas contando com você. Que possamos fazer o nosso melhor com o que já temos, com tudo o que já somos, dando aos que nos acompanham incentivo, amor e verdade. Que possamos vender sonhos por onde quer que andemos. Vender sorrisos, vender bons exemplos, vender boas possibilidades e novas formas de enxergar o amanhã. Que todos possamos ser empáticos e reflexivos diante da vida e vender aquilo que dinheiro algum pode comprar. Espero que tenha gostado da mensagem. Se você já assistiu o filme ou já leu o livro, compartilha nos comentários alguma lição também. Não esquece de deixar um like para ajudar nossa comunidade crescer. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.